E aqui por casa, a Chapecoense treina, né? Hoje, em dois turnos, o foco principal da comissão técnica é a preparação física dos atletas. Inclusive, o preparador físico Marcelo Holling, ele conta um pouco sobre esse período de trabalho. Bom, falando da parte física, a gente vai atacar em todas as valências, né? Vamos tentar aumentar nível de força, nível de resistência, potência, né? Vamos fazer o que seja uma equipe que sprint mais durante os jogos. É uma equipe que joga com mais intensidade do que vinha sendo, né? É o estilo de jogo do Humberto e a gente tem que adaptar os atletas a performar dessa forma aí, né? Com mais intensidade durante os 90 minutos. Cada atleta é um ser diferente, né? Cada atleta trabalha em uma função diferente dentro de campo, né? Então, a função de zagueiro é diferente do lateral, que é diferente do volante, que é diferente do meio, enfim. Então, cada um tem que trabalhar para ter a condição de desenvolver o futebol dentro daquela função específica dele dentro do campo. É, tá aí o Marcelo Roling. E agora a comissão técnica do Humberto Louser tá toda ela presente, porque já haviam combinado com a diretoria de que assim terminasse a participação da Chapecoense. No Campeonato Estadual iriam receber uma semana de folga, tiveram a semana passada descansando, e agora é foco total na preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Porque a data continua a mesma, não foi desmembrada a tabela dia 21 de abril. Então, até lá, a Chapecoense vai ter muito tempo para se preparar bem, inclusive, a partir de hoje, por aquilo que a gente notou, a semana passada foram treinos em apenas um turno, hoje já são treinos em dois turnos. Teve treino de manhã e vai ter treino à tarde também. Então, vai ter muito tempo para a comissão técnica aprimorar, principalmente a parte física, que foi um grande problema durante o Campeonato Catarinense. Naturalmente, melhorar também, tecnicamente e taticamente, que foi uma observação do Humberto Louser, que o time precisava. Ele falou, nós temos que evoluir muito, tecnicamente, taticamente, individualmente, coletivamente. Então, tudo isso aí agora vai ter muito tempo para treinar. Enquanto isso, se movimenta nos bastidores a diretoria, que anunciou hoje a saída de mais um jogador, volante Eduardo, aquele que veio do Criciúma, que estava no Havaí. Não deu certo por aqui, jogou muito pouco e foi liberado pela diretoria. Portanto, é o segundo jogador liberado. Primeiro foi o atacante Robinho, hoje de manhã o volante Eduardo e não deve parar por aí. Outros jogadores deverão ser liberados também, ao que tudo indica. O próximo, ao que se comenta nos bastidores, seria o atacante Osman. Nós vamos aguardar pela oficialização, mas é provável que outros jogadores também não deverão permanecer desse elenco que disputou o campeonato catarinense.